Salve amigos, vou fazer um unboxing aqui muito especial, para vocês terem uma ideia, olha só de quem que eu recebi esse produto. Isso mesmo, equipe do Coronel Leite. O Coronel Leite na época do Dia dos Pais, ele promoveu um concurso no Instagram dele, para que pais ou filhos postassem fotos juntos na natureza. E eu postei uma foto com a minha filha no Vale dos Deuses, onde eu costumo acampar sempre. E para minha sorte, minha felicidade, o Coronel Leite, ele escolheu minha foto. Vou postar a foto que foi escolhida pelo Coronel Leite. E a premiação, então, era duas botas da linha dele, para quem ganhasse. Uma para o pai e uma para o filho. Como minha filha é muito nova, ainda não consegue calçar, não tem número, né? Para ela. Eu recebi duas botas. Vou presentear uma com o meu cunhado e uma eu vou ficar com ela. Então, as botas chegaram hoje e eu vou fazer, então, aqui, esse unboxing aqui, eu vou abrir em primeira mão aí, para vocês verem comigo. Minha ajudante aqui, minha fiel ajudante vai me ajudar a filmar aqui, para eu abrir. Então, você filma aqui, meu amor? Vou tentar ser o mais rápido possível aqui, para eu não ficar muito longo o vídeo. Eu acho que você vai usar muito a bota, pai. Com certeza. Você falou que a bota era muito boa mesmo. Muito boa, muito boa. O Coronel Leite, ele é uma pessoa que não ia entregar o nome dele e a credibilidade dele em um produto que não fosse da confiança dele. É. Então, está aqui. Dois botas. Dois paio de botas. Olha só que legal. Da headstep, da cabeça para baixo. Eu escolhi... Olha só que legal. Nossa, pai, que legal. Não. Eu escolhi a Amarajó. Deve ser essa aqui, olha só. É essa mesmo. Eu escolhi aqui a Amarajó. Olha só. Olha que bota show. Qualidade excelente. Ao entregar, a gente percebe que é um produto de primeira linha. Um produto muito bom. Escolhi a Amarajó. E escolhi também a Jalapão. Então, olha só que show. Marajó e Jalapão. Então, está aí, pessoal. Acabei de receber as botas aí. Estou fazendo o unboxing em primeira mão para vocês. Vou postar as fotos depois no meu Instagram, marcando o Coronel Leite. Dizendo que eu recebi as botas direitinho. Então, está lá, pessoal. O unboxing aí rapidinho. Botas no concurso do Dia dos Pais do Coronel Leite. Obrigado aí, Coronel Leite. Por ter escolhido minha foto. Obrigado por ter enviado as botas. E pode ter certeza que eu vou utilizá-las muito. Elas vão ser muito utilizadas na natureza. Aqui, olha. E também, agradecer a minha princesa. Porque se não fosse ela, eu não teria ganho essas botas. Obrigado, minha princesa. Você vai em muitas caminhadas comigo me vendo usar essas botas, não vai? E obrigado, Coronel Leite, por ter escolhido meu pai. Ah, legal. Isso aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau.